E como é que é o teu compadre mergulhador lá, que passa quatro horas no fundo lá? Ah, é, 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 foi que morreu o meu compadre, o rapaz saiu pra pescar, aí chegou assim na ponta de uma enceada assim, aí fui pescar lá, aí caiu na esquerda alguma coisa nele, um passamento nele, pá, bro, caiu e e deixou até o outro lado, lá do lado da adiante, na casa de uma pescadora também, aí o caboclo emborcou lá, falei, tem pedra lá, explicou pra lá, a gente olhou e disse, mas o fulano não voltou, aí passou uma, passou meia hora, uma hora, duas horas, aí quando já deu três horas assim, o caboclo disse, morreu, não olhou nada, aí chegou lá com um amigo, que era machucado da família, ele disse, olha, vai lá e avise pra família do rapaz, do Raimundinho, que ele morreu, caiu na água e até agora não voltou, deu um passamento nele, passamento e não voltou, mas vai com jeito, avise devagar, não vai dar chegada logo, senão você vai matar todo mundo lá na casa do rapaz, aí o padre saiu pra lá, e bebeu aqui, eu só o diabo pegou lá, e disse, boa comadre? Boa, boa compadre? O pai do fulano que tinha sumido lá, disse, o compadre me diga uma coisa, o Raimundinho sabe nadar? Ele disse, sabe, e cadê ele? Ele foi pro lago pescar, e ele é bom de fulego, aí fulego é a água, fulego, ele é bom de fulego, ele disse, é, disse, tomara, porque já faz quatro horas que ele sumiu, e o cara de nada sumiu, até agora não punhou, olha o recado que é miserável que eu te lembro, tranquilo, tranquilo, pra não espantar, é, pra não espantar, tomara que ele esteja, porque tem quatro horas que ele caiu e sumiu, até agora não punhou, daí foram percurar pra ele estar lá, tá bom, tem ele lá, já é, rapaz, esse teu compadre é bom de recado, é bom de recado, tu não quer mandar recado?